Oi, amores! Chegou sexta-feira, vamos lá para a nossa aula surpresa, nossa aula divertida. Bom, vocês sabem que eu gosto de mexer com tinta, né? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um quadro bem bonito. Eu peguei aqui uma tampa de caixa de pizza, mas quem tiver a possibilidade de comprar uma tela na papelaria não é caro, viu, pessoal? E fazer essa técnica fica lindo, aí dá até para colocar lá no quarto de vocês, tá? Então, vamos lá. A tia tirou o molde de um gato e eu risquei numa folha e coloquei aqui. Eu deixei em preto porque é o fundo que eu vou fazer, mas vocês podem pegar o molde de qualquer coisa do que quiser, tá bom? E aí vem a parte legal. Eu até já passei um pouco de tinta aqui, mas nós vamos fazer com o dedo. Então, ó, eu vou molhar na cor que eu quero e vou pintar tudo em volta, tá? Ó, com o dedo. Ó, vou passar em cima aqui do meu molde, tá? Só não posso deixar vazar, tá bom? Então tem até que colar direito. Então eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer de verde primeiro, ó. Gente, isso aqui é muito bom fazer. Muito bom. Eu adoro mexer com tinta, ó. E vocês vão fazer, pintar tudo, ó. Agora eu vou no azul. Aí vocês podem fazer molde de carro, de carrinho, né? Fica legal também. Mas tem que ser um molde assim, ó, tá bom? Vazado. Só o... Vazado não, só o contorno dele, né? A simetria. Vou lá no azul ainda. Vou no vermelho agora. E aí a gente vai até fazer as misturas de cores, né? Ó. Vermelho e azul da roxo. São as cores primárias, né? Ó. Passar tudo por cima. Então, se for um fundo branco, gente, fica mais bonito ainda, tá? Ó. E vou indo, vou terminar, ó. Vou pintar tudo com o dedo. Vou no preto agora. Vamos lá, fazer uma misturança aqui. Nossa. Que gostoso, gente, que é isso. A terapia. Ó. E vou fazer tudo, tá? Quem não tiver aí tampa de pizza, quiser fazer numa emenda folha, também pode. Numa cartolina também pode, tá? Vamos colocar um pouco de branco assim, ó. Só pra dar um... Não, é uma cartada não. Pronto. A gente tem que terminar tudo, tá? Aí vocês irão terminar. Depois que eu fiz isso, gente... Eu vou tirar o meu molde, ó. Minha simetria aqui do meu animal. Aí vocês vão deixar aí o que vocês... Assimetriza o que vocês colocaram, né? Opa. Masca a mão. Tirei. Depois que eu tirei, eu vou escolher uma cor, tá? E vou pintar aqui. Então, eu vou continuar no preto. Então, eu vim aqui e vou fazer todo o contorno do meu gato. Aí eu vou no pincel, ó. Aí vocês vão só seguir o contorno, tá bom? Ó. E vou preencher. Gente, faz isso, fica lindo. Tenta fazer um quadro aí em casa. Fica muito bonito, tá? Ó. E vou pintar o meu gato. Fazer toda a voltinha dele. E vou terminar de pintar, ó. Fica um efeito bem legal. Dependendo da cor, se vocês fizerem aqui em volta, cor muito escura, dá pra pintar o desenho de vocês com uma cor mais clara. Fica bonito também, tá bom? E assim vai, ó. Pintei aqui. Aí eu tenho que preencher toda a volta, tá bom? Olha que efeito bonito que fica. A hora que terminar de preencher tudo. Tá bom? Então é bem facinho. Vocês irão só tirar o molde de um desenho, né? Só a simetria. Vai colar ou na cartolina, ou emenda folha, ou quem tiver a possibilidade de comprar a tela, compra e faz. Cola, pinta, volta, tira o molde e aí pinta a cor que quiser dentro. Tá bom? Então espero que tenham gostado. E é bem gostoso fazer, né, gente? Mexer com tinta é sempre bom, né? Então beijos pessoal, bom final de semana, viu?